Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um cinema efeito de gente, para quem não, para quem tá pela primeira vez aqui, às terças às oito, esse é um programa dentro do canal do YouTube Globemakers, que a gente tá entrevistando pessoas de várias áreas e funções na produção de cinema, e pensando o que essas pessoas fazem nas suas vidas e o que essas funções significam, e claro, como eu sou diretor de fotografia, meu nome é João Castelo Branco, sou diretor de fotografia, eu sempre, num segundo bloco, no primeiro bloco, a gente vê essa história de como, o que é a função de cada um, como é o seu trabalho, e num segundo bloco a gente pergunta sobre a relação com a construção da fotografia de um filme, e com o diretor de fotografia, com a equipe de fotografia, e no final a gente abre um bloco para perguntas, então não se preocupem aí, eu sei que as pessoas às vezes ficam ansiosas com as perguntas, mas eu vou tentar, à medida do possível, que a gente vá voltando nas perguntas, e eu vou dando sempre uma olhada nas perguntas ali, e tentando, a gente tentar responder elas. Então hoje a gente vai conversar com o William, opa, e aí William, qual é? Tudo bem, como é que vai? Prazer aí, quem estiver assistindo, acho que minha mãe está assistindo também, legal. Legal. Cara, eu acho que eu vou deixar para você se apresentar, já é, inclusive, a primeira questão que eu sempre, a primeira pergunta que eu já coloco, assim, quem é o William, e o que que o William faz, quem é você, o que que você faz? Até esses dias eu já vou começar citando um grande amigo e um grande ponta-grossense aí, o Gabriel Borges, a gente gravou um podcast, assim, daí veio essa questão, né, cara, como que a gente preenche aquele negocinho, aquele papelzinho do hotel, né, cara, quando ela escreve profissão, né, eu não tenho coragem de escrever cineasta, assim, é ridículo, né. Não tem? Não tem, não tenho, cara, não tenho coragem, não tem essa coragem ainda, e nem sei se terei aí. Aí um dia, entrando em um hotel com outro grande amigo, o Chico Gusso, eu olhei para ele e falei, porra, cara, o que que você escreve aí, né, bicho? Daí ele falou, cara, escreve autônomo, que é o que a gente é no final da história. Aí ele resolveu esse grande problema, cara, mas... E a gente discutiu sobre isso, o Gabriel e eu, né, quando que você se considera cineasta, ou pode ser, eu não sei, é uma grande, um grande debate, assim, mas, mas, enfim, o William Biagioli é autônomo, é, 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 cara... Eu acho que ele é modesto, cara. Não, não, é que a ideia da modéstia fica parecendo também a falsa modéstia, não é, é uma questão mesmo, assim, da gente, porque parece muitas das vezes que o que a gente faz não é sério, né, enfim, embora seja muito sério, muitas das vezes muito emocionante, embora não pareça também, mas, mas, cara, eu acho que é isso, sim, eu já, eu tô aqui em Curitiba já, vai fazer dez anos, são uma década já, e nesse meio tempo, assim, o que eu fiz, é, que era o meu grande sonho, e eu acho que devo tudo aqui, a cidade, assim, foi ter conseguido, basicamente, viver e trabalhar de cinema, e aí o que a gente fala de cinema é praticamente tudo que envolve o cinema, até eu gostei na apresentação que você botou ali do, do cardzinho, tem cineclubista, né, que eu acho que era uma coisa que eu não, não tinha feito ainda, e sou muito grato aos meus colegas ali do Cineclube Aurora, Cricem, Tomás Vonderostem e Ana Málaga, de terem me, é, incluído nessa, então, pô, é isso, eu programei o festival, né, O Olhar de Cinema durante um tempo, desde o, da, da primeira edição, fazendo filmes, escrevendo, ultimamente tenho tentado me especializar mais em, em, é, escrever, dirigir e produzir, né, que seria, ó, as atividades, digamos assim, mais da, daquela mão na massa ali, mas, pô, o cinema, o cinema é a minha vida, assim, né, cara, e não tenho, não sei fazer outra coisa, acho que sou realmente incompetente pra fazer qualquer outro tipo de serviço, assim, me espanta muito a ideia de fazer qualquer outro tipo de coisa, então, eu vou fazendo isso. Claro que pra mim, cara, eu, eu, essa história de, de colocar, o que que você faz, né, colocar, escrever no papelzinho, o que que você faz? É, sempre, sempre, desde, desde muito jovem, assim, trabalhando com fotografia, né, eu sempre coloquei fotógrafo, sem me perguntar muito, assim, porque era o que eu fazia, sempre fiz isso, e, e eu ainda coloco, assim, fotógrafo, mas, em algum momento, eu, 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 eu me vi mais cineasta do que fotógrafo, então, eu oscilo, às vezes eu coloco cineasta, porque, por causa disso, assim, eu, eu ainda me vejo fotógrafo de cinema, assim, mas, mas, cada vez mais, isso é, é mais importante, desde, sei lá, desde dez anos atrás, e, e eu trabalho com cinema, então, eu, quando eu coloco fotógrafo, eu, 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 eu me sinto, omitindo uma parte do que eu faço, assim, sabe, é, não, é que, eu acho, sempre que, se você escreve cineasta no papel, né, o cara, acho que tem todo o direito de pegar, olhar, assim, ó, cineasta é o Spielberg, né, cara, os, porra, é, é, até tem uma história muito boa de um amigo, o André Avelar, que é lá de São Paulo, jornalista lá da R7, e, no papo com o meu primo e tal, ele falou, não, e o William, ah, o William foi pra Curitiba, foi trabalhar com cinema, o cara quer ser cineasta, ele falou, cineasta, cara, porra, tá de brincadeira, cineasta é o Spielberg, né, cara, o Scorsese é o cineasta, porra, o cineasta, ele tá de brincadeira, né, cara. Faz cinema no Brasil, né, essa pergunta, mas tem cinema em Curitiba? Os pessoas fazem cinema em Curitiba? Fazem, fazem cinema, fazem, fazem, tem feito bastante até, eu respondo sim, cara, fazem, tem feito bastante. Insistindo no cinema, né, mas é mesmo uma discussão que eu acho muito, muito interessante, assim, porque também tem essa, tem essa espécie de, é, como é que fala, uma espécie de, 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 que a gente também sabe disso, né, Joque, tinha aquela coisa assim, pô, tá ali filmando, e daí vem alguém e fala, ó, mas isso aí vai passar na Globo, né, deu uma diminuída nisso aí, mas sempre tinha, né, sempre tinha essas coisas. Agora é no Netflix. É, ah, vai passar na Netflix, aquela coisa assim, porque tem essa espécie de, esse objeto de desejo, que é a direção, né, aquela coisa da pessoa, e o cachecol, e aquela mãozinha ali, né, todos esses símbolos, digamos assim, mas eu, 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 sinceramente me sinto um afortunado, assim, cara, um privilegiado até, e, e de ter, sabe, conhecido tanta gente legal, e conhecer, é, muita gente legal que tem feito esse trabalho, então, como eu citei nessa programação no Olhar de Cinema, hoje você tem, cara, outro time de programadores e tal, pessoas como o Eduardo Valente, o Aaron Cutler, a Karine Martins, que é uma, é, Aaron Cutler, meu, meu ídolo. É, uma grande figura, e tem Camila Macedo, a Karine Martins, essas que são daqui da cidade, são jovens programadores, absurdamente promissores, assim, então, eu acho muito massa essa, essa ideia de ir vivendo, e o cinema sempre fazendo parte da vida da gente, assim, então, difícil, né, eu, foi uma tentativa de dar uma biografia sem especificar bem o que é uma biografia, né. É, 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 o, o, eu tenho um texto que eu adoro, eu, eu, da, minha formação em ciências sociais, né, eu estudei sociologia, e tem um dos textos que eu mais gosto da época da faculdade, que é um, um texto do, do Pierre Bourdieu, que chama Ilusão Biográfica, e, assim, em resumo, ele vai dizer que tem essa ilusão de que uma biografia é uma continuidade, e ele fala, na verdade, uma biografia é uma descontinuidade. É uma descontinuidade. É uma descontinuidade, eu acho isso interessante. É verdade, cara, porque nessas descontinuidades que as coisas vão fazendo sentido, né, eu, quando eu fazia a programação do festival, eu já queria muito me dedicar a fazer meus filmes, e eu achava que essas coisas não casavam direito, entendeu, e eu decidi não continuar fazendo o festival. Foi uma decisão muito difícil, sabe, cara. Porra, foi muito duro, assim, porque a decisão de começar a programar foi uma oportunidade que o Antônio, principalmente, me ofereceu ali, porra, totalmente, da parte dele, totalmente responsável, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Não, mas é verdade, não tinha conhecimento nenhum, tinha, porra, era só um cara, enfim, muito interessado em trazer os filmes pra cá, e a gente passar, era o desejo mais insano possível, né, e, de repente, tinha um festival ali que tava crescendo ano após ano, e, porra, esse cara aí que vai fazer a programação da retrospectiva dos clássicos, né, que foi, inclusive, a gente que implementou isso aí, que hoje, brilhantemente, aí, o pessoal da cultividade, então, pra quem não sabe, eu tô falando do Olhar de Cinema, né, os festivais daqui da cidade. Que é um dos festivais, hoje, já é um dos festivais mais importantes do país, assim, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, então, isso é uma parte do meu trabalho, daí, enfim, aí fui fazendo meus filmes, fiz o Curitiba, a maior melhor cidade do mundo, fiz o estacionamento, aí, co-dirigi com a Eugênia, que é minha grande amiga, o Duda, que é esse filme que a gente estreou ano passado, lá em São Paulo, no Quinoforo, e também escrevi o Mirador, que é um filme que a gente vai lançar em, sei lá, quando acabar essa merda toda dessa pandemia aí, provavelmente a gente, ou no meio da pandemia a gente estreia também, não sabemos, mas o filme tá pronto. Legal, legal. Cara, tem uma outra pergunta que eu queria emendar, Jair, que eu acho que é sobre a função do diretor, mas eu acho que antes dela, eu vou fazer a pergunta que não tinha como eu não fazer aqui, que você sabe qual é, que é sobre, que eu não queria que a gente ficasse muito tempo em cima disso, porque tem um monte de coisas que eu queria conversar com você sobre o fazer do cinema mesmo, mas eu queria te perguntar como que teu filme foi parar na Cinemateca Francesa? Ah, putz, tem isso. Rapidinho, assim, pelo menos, porque também tem uma história legal disso, cara, que eu acho importante, que a gente tá falando que o cinema é feito de gente, e a circulação de um filme também é feita de gente, né, e eu acho que essa história tua é muito incrível, assim. É verdade. Cara, assim, rapidamente, o Estacionamento foi um filme que demorou pra acontecer, digamos assim, né, ele foi sendo rejeitado em vários festivais, e aí bate aquela bad, né, cara, todo mundo fica, você faz um filme, você tem expectativas e tal, ainda mais o Estacionamento, que era um filme que tinha um orçamento, assim, gigantesco, né, que foi feito com 20 mil reais, então, porra, era uma expectativa, não, era uma expectativa, assim, gigantesca, né, e aí a gente não tinha muito, e aí ele foi sendo rejeitado e tal, e foi uma, é, você vai ficando triste e tal, e daí que ele foi selecionado no Festival do Rio, foi onde ele estreou, e aí estreou, a gente foi lá e tal, foi muito louco essa, foi um de carro, primeira estreia, pô, a gente venceu aí 900 quilômetros pra assistir o filme lá, foi incrível, Daniel, que é o ator, Daniel Felice, que é o haitiano, ator protagonista do filme, a gente foi junto, pô, o pessoal pediu pra tirar foto com ele lá, foi uma farra lá no Rio, a gente ganhou o festival daí, o prêmio de melhor filme, melhor curta, né, depois passou no Curta Cinema também, aí a coisa foi indo, né, e aí em dezembro, no Curta Brasília, que é um festival muito massa, tem o Festival de Brasília, o grande festival brasileiro, né, e tem o Curta Brasília, que é um festival feito pela Ana Arruda Neiva, diretora artística, ela é uma pessoa incrível, assim, e dedicada aos curtas, né, ele passou lá e tem esse prêmio que é o Brasil Cine França, e o estacionamento ganhou esse prêmio, que é uma parceria do festival com a Cinemateca Francesa, na figura dessa pessoa, que é um cara, assim, eu sempre falo isso pra ele, fundamental na minha vida e até na minha carreira, porque permitiu essa insanidade de acontecer, né, que é o fato de eu ter ido exibir o filme lá na Cinemateca Francesa, não só o estacionamento, o que torna a coisa mais insana é que eu exibiu Curitiba, a maior e melhor cidade do mundo também na Cinemateca Francesa, e como não podia passar só dois, a gente falou, ah, vamos passar três, a gente passou o filme que eu tinha produzido, que é o... eu sempre chamo de bairro chinês, mas ele chama hoje A Canção do Asfalto, que é o filme do Pedro Giongo, também meu grande amigo, que hoje mora lá em Recife, e aí a gente, porra, daí foi isso, os caras deram dinheiro, bicho, pra ir lá e... era um dinheiro meio de hospedagem, meio de alimentação, até eu sempre conto essa história aí pros meus pais, eles compravam comigo, daí, porra, dá pra ter... É, era tipo um perdinho, né, e aí eu... só que daí eu arrumei um pouso na casa de um cara muito gente boa, chamado Bernardo Spinelli, que é vice-consul lá em Paris, o cara mora num apartamento sensacional lá, e ele falou, não, pode ficar aí, porque isso é pago com o dinheiro do governo, então no final das contas, acho que é uma questão humanitária receber, eu falei, rapaz, eu sei que eu torrei tudo isso aí no seu restaurante, bebendo e comendo do bom e do melhor lá, falei, eixi, não sabe, Deus, quando que eu vou voltar nessa porra aqui, eu vou torrar tudo aqui, e aí foi, cara, uma semana de prazer cinéfilo, assim, o filme quando foi exibido foi sensacional, eu sou grato eternamente, assim, ao Bernardo, porra, porque se você parar pra pensar isso, cara, você exibir curtas na Cinemateca Francesa é uma coisa insana, assim, é ridículo. O cara mais... o templo do cinema no mundo, assim. Era o templo do cinema, porra, não, na mesma semana, assim, teve uma sessão com o John Burman, com o John Burman lá, e daí eu vi, cara, o Costa Gavras, o John Burman, porque o Costa Gavras é o presidente ali, né, o presidente... o presidente da Cinemateca, o presidente, digamos assim, mais a figura, e o programador... Porque quem não conhece o Costa Gavras é, tipo, um dos maiores cineastas vivos, assim, né? É, se você não conhece o Costa Gavras, o melhor é você sair dessa live e procurar saber quem é, porque eu acho que vai ser muito mais... aproveitando a sua vida saber quem é o Costa Gavras. Mas aí teve a apresentação desse... que é o programador-chefe lá, que é o Frederico Bonaudo, que é um cara também, porra, sensacional. Os caras são... assim, aquilo ali é cinema puro, né, cara? Você tropeça no cinema, e ainda teve um pequeno deleite nessa viagem que a gente, em 2015, tinha feito a retrospectiva do Jack Tati aqui em Curitiba, a integral, assim, a gente trouxe todos os filmes e tal, que foi incrível. E daí eu tinha ficado em contato com os caras lá, e daí eu e o Felipe Porogé, que é um realizador lá de São Paulo, um amigo também, parceirão, aí eu falei, ô, velho, você fala francês, vamos lá no escritório dos caras, só pra fazer aquela moral, né? Pô, de repente os caras dão um presente pra nós aí, sabe Deus, né? Vamos lá. Fomos lá, meu irmão, os caras tinham um museu extra-oficial do Jack Tati, porque não é um museu, né? Mas os caras tinham tudo do Jack Tati, cara, tinham as roupas do Mons. Ruelot, tinham as croquis dos desenhos dele, puta que pariu, cara, foi assim, um negócio inacreditável, eu comprei um quadro do Jack Tati lá na Cinemataca Francesca, que tá aqui, eu tô apontando, vocês não tão vendo, mas ele tá aqui. Então foi isso aí, cara, esse rolê da Cinemataca, tinha umas coisas penduradas aqui, porque foi mesmo inesquecível aí, cara. E o que que conecta o Costa Gravas, o William e a Cinemataca de Curitiba? Como é que é isso? Pois é, isso aí foi uma das histórias mais incríveis que eu vivenciei no ano passado, porque eu comecei o processo de adaptação desse livro, que é um livro inadaptável, eu diria, que é o Mesa da Gripe, do Valencio Xavier, e é um livro sensacional e tal, a gente já aprovou o projeto no Mecenata, comecei a trabalhar e... Mas pra mim é uma das coisas mais importantes disso, até que a gente tá falando, né, o cinema é feito de gente, faz questão sempre de citar os amigos, as pessoas que fazem parte da nossa trajetória, e não só como amigos, mas pessoas que nos ajudam mesmo, muitas das vezes, aqueles momentos que a gente tá meio para baixo e tal, o cinema é feito de muita gente, né, e dessas pessoas como, por exemplo, a... Aí, ó, Iramira era hoje. Que boa! Não sai não, não sai não. Não sai, não sai. É depois, dá pra procurar depois. Marca o nome e procura depois. E o Valencio Xavier, pra quem não conhece, ou tá vendo de outros lugares, esse Valencio Xavier é uma espécie de pai do cinema nosso aqui, paranaense e tal, é o cara que foi o fundador da Cinemateca, foi diretor do MIS, que hoje tem a Cris Senna direção, ele foi um grande agitador, assim, um provocador, um cara que veio pra cá pra trabalhar na televisão ainda, na TV, acho que no que era o SBT de antigamente, daí depois acabou implementando também o que é o Canal 12, que hoje é RPC, então é um cara que tá intimamente ligado a tudo que é imagem e movimento aqui, né, de Curitiba e do Paraná. MIS, a Cinemateca, né? Isso, a Cinemateca, de Curitiba, e toda uma geração de cineastas que surgiu por conta, né, do, digamos assim, desse ímpeto do Valencio. Do núcleo ali em volta dele, né? É, ele tinha uma espécie de, ele era uma figura, assim, dá pra gente correlacionar ele com Henri Langlois, da Cinemateca Francesa, que era esse cara que, de alguma forma, e com o André Bazin também, que são esses caras que praticamente são como se fosse o sol, assim, né, e as pessoas ficam ali orbitando ao redor dele, e aí surgiu a primeira geração de cineastas incríveis aqui do Paraná, Pedro Merege, Fernando Severo, Beto Carminati, Eloy Pires Ferreira, e aí o pessoal, que é conhecido como a geração Cinemateca, né? Então, Valência... Eloísa Passos, né? Eloísa Passos, Berenice Mendes, Beto Carminati, e, putz, uma galera, uma galera. E é sempre importante a gente referenciar a eles aí que, pô, fazer um cinema numa época que é rock and roll, que tem muita gente que acha que não existia, né? Que é um absurdo pensar isso. Mas, enfim, daí o Valência, cara, pô, tem toda essa figuraça, assim, e eu queria muito, assim, porque pra mim não basta só, pô, adaptar o negócio, tem que conhecer, né? Eu tenho dois processos de adaptação de livros, um é o Maze e o outro é o Trapo do Cristóvanteza. E o Trapo com o Cristóvanteza, que pra quem não conhece é um baita escritor também, pô, fui na casa dele, você senta pra conversar, o cara, a gente finassa, assim, troca uma ideia, inclusive tem uma live dele aí amanhã, se não me engano, já fazendo um merchan pro Teza, que nem precisa disso, porque o cara é um baita escritor aí. E, pô, aí trocamos até figurinha, cara, na época da Copa de 2018 a gente trocou figurinha. De verdade. De verdade. Na verdade, eu roubei uma figurinha dele, a verdade é essa, hein? Mas, enfim, essa é outra história. Aí, porque o Fabrício dele, o Fabrício, que é o filho dele, é fanático do futebol, é o torcedor do Furacão. Então, pra mim, é muito importante se aproximar das pessoas e conhecer a pessoa, ter esse olho no olho. E aí, eu conheci a... Aí, a Jussara, quem não conhece o Valencio... Grande Jussara, a Alucatéia. Seja bem-vinda, Jussara. Só que as pessoas também precisam conhecer essa mulher incrível, que é a Dona Lucie, que é a esposa do Valencio, não dá pra... Não vamos chamar de viúva, é a esposa do Valencio. Uma mulher incrível, assim. Daí, eu fui lá na casa dela, a gente ficou trocando uma ideia, conversando, e ele tem... Tinha, né? Presente da época, quadros do Poti, que é um dos nossos grandes artistas plásticos aqui da cidade. Tem quadros do Rones Dunk, que é o cara que fez as ilustrações evitivas desse livro aqui, que é o Mês da Gripe, né? Esse é o cara que fez algumas das gravuras que tem. E era vizinho do Valencio, infelizmente também faleceu no começo desse ano. Aliás, O Mês da Gripe é um livro absolutamente oportuno para os tempos que a gente vive, né? Porque é realmente a repetição desse momento histórico, né? Exatamente, cara. Foi até curioso, porque a gente começou esse processo de adaptação e que me chegou essa história por causa da Gabi, da Gabriele Paiva, que é uma super diretora de arte, uma grande amiga. Designer. Designer. Fiz todos os meus filmes comigo. Ela que me falou desse livro, eu fui atrás e aí aquela coisa, né, cara? Você vai pirando e investigando até chegar na Dona Lucie na sala da casa dela, a gente conversando dela, a gente falou, eu vou te mostrar um negócio. E daí, cara, ela tirou um papel assim que estava guardado dentro de um plástico assim com todo cuidado e ela me mostrou uma programação da Cinemateca Francesa de 1953, 1954, sei lá, que era quando o Valencio, antes de vir aqui para Curitiba, ele foi morar em Paris e lá, e ele ficou pirando na Cinemateca, cara. Então, ele conviveu com todos esses caras, ele conviveu com o Rindle Anglois, ele conviveu com o André Bazin, ele com certeza trombou o Truffaut nos rolês, cara, ele com certeza trombou o Godard, ele piva esses caras, tá ligado, né? Antes de tudo. E aí, ele trouxe esse papel e disse para a Dona Lucie, falou, um dia eu vou fundar uma espécie de Cinemateca Francesa aqui no Brasil, né? E na época eles estavam morando no interior e tal, depois se estabeleceram em Curitiba, e é a nossa Cinemateca, né, cara? Então, toda vez que eu vejo histórias da Cinemateca, como a nossa Cinemateca da Ia Brasileira sendo ameaçada lá em São Paulo, a nossa Cinemateca mesmo aqui, eu fico, porra, pistola da vida, cara, porque isso aí é parte da nossa história em hipótese alguma, em hipótese alguma, ela pode ser motivo de chincana na mão de esses cretinos oportunistas aí, como é o Mário Frias e essa gente aí que não merece nem ser citada, né, cara? Jamais, assim, jamais, em hipótese alguma, porque ela é uma parte da nossa história, uma parte da história que faz a gente, inclusive, chegar nesse papo aqui, né, cara? Sim. É isso aí. É, o que eu acho legal dessa história toda é isso, assim, a gente, porque o foco desse programa das lives aqui é pensar o nosso fazer, sobretudo, fazer mesmo no set, assim, porque eu tenho a convicção de que os cinemas, não vou falar das outras artes, porque não é o caso, mas, assim, no nosso fazer, de que é um fazer do tipo quase artesanal, assim, é um fazer, é físico mesmo, assim, sabe? Então, tipo, me interessa muito a gente conversar sobre as implicações que isso tem nesse ato de fazer, mas quando a gente vê essas histórias, a gente percebe que também a circulação dos filmes, das ideias, da construção histórica mais ampla do lugar onde a gente está colocado no mundo, assim, desse fazer, também é feito de muita gente, né, e gente que se conecta entre isso, a história do cinema mundial mundial com o que aconteceu aqui em Curitiba, a gente está falando de Curitiba, né, eu e o William aqui, mas também poderia fazer esse tipo de relação com o que foi a Cinemateca Brasileira, a Paula Emílio, sei lá, podia ser um monte de, a gente podia falar de Humberto Mauro, podia falar de um monte desses caras que também circularam e também inocularam na história do cinema nacional uma série de ideias e questões e que a gente está fazendo isso fruto dessas conversas e dessas discussões, não é separado disso, né? De maneira alguma, cara, assim, eu acho que essa, por mais não atrativo que possa parecer para muita gente, mas eu acho que essa é uma das dimensões assim, mais importantes e mais fundamentais do trabalho de qualquer pessoa que queira fazer cinema, assim, ter essa noção de que você é um pedaço dessa história que foi construída por muita gente, muita gente que às vezes acaba sendo esquecida e apagada e deixada para trás na história, então é sempre importante a gente olhar para trás e prestar o tributo às pessoas que fizeram e que, enfim, também partilharam desse amor e desse desejo que a gente tem, não dá para esquecer, não dá para diminuir a importância disso no trabalho de um diretor de um diretor de fotografia de uma diretora de fotografia de uma diretora de uma roteirista é parte fundamental do métier, assim, não tem como, eu pelo menos não vejo como. Cara, vou emendar já que foi essa pergunta, quando eu estava na semana passada com a Luizy, eu antes, um pouquinho na tarde, assim, naquela tarde, eu revi uma entrevista que eu gosto muito, assim, uma entrevista com o Nestor Almendros, tem no YouTube essa entrevista, eu posso, depois na descrição ali do vídeo, eu posso colocar essa entrevista, porque é a segunda vez que estou citando ela, mas eu acho fenomenal, assim, e o Nestor Almendros, ele está falando, foi um grande fotógrafo, assim, que fotografou para o Truffaut, para o Romer, para o Malek, enfim, fotografou para todo mundo naquele momento, assim, um momento muito forte, assim, da produção de cinema no mundo, assim, de muitas transformações, assim, né, e aí o entrevistador pergunta sobre a diferença de trabalho com diferentes, diferentes diretores, assim, e ele pontua dois exemplos, assim, era o trabalho com o Romer e o trabalho com o Truffaut, no trabalho com o Truffaut, ele dizia, o Truffaut não gosta nem de pisar no set para fazer pesquisa de locação, ele gosta de chegar no set com um olhar fresco, porque ele vê coisas novas e ele quer incorporar essas coisas novas no filme, né, já o Romer é aquela precisão absoluta, assim, tipo, tudo é meticulosamente programado, né, eu fico imaginando também, podia, ele falou do Romer, mas podia falar do Hitchcock, David Lean, vários diretores que têm essa precisão, assim, e que, e que no final das contas não tem muita margem, né, ele conta do, da colecionista, que quando o filme, o longa, chegou no laboratório, os caras acharam que era um curta, né, porque era tão pouco material, né, gravado, porque ele filmou o que valia, estava valendo e tudo muito preciso, né, e nesse sentido, que tipo de diretor é você? Pois é, então, eu até, quando a gente estava conversando antes, eu acho que respondi, respondi errado, assim, para o João, o que eu fiz até hoje, assim, tá muito mais próximo do que fez o Eric Romero, assim, porque é complicado, assim, cara, como funciona, assim, né, porque para mim, como eu brinquei há pouco, assim, a gente faz os filmes com os curtas, pelo menos, ali, sempre na pouca grana, poucos dias e tal, tudo muito complicado, assim, então, na minha, digamos assim, concepção de lidar com a galera que faz os filmes, que são todos bons amigos, assim, era ter o mais claro e distribuído entre todo mundo possíveis saberes e que a gente sabia exatamente o que a gente estava indo filmar, assim, no estacionamento, foi assim, o Curitiba é um filme à parte, assim, porque foi feito realmente com uma câmera VHS, numa loucura, assim, andando pela cidade, indo atrás de coisas, isso está disponível no YouTube para quem quiser dar uma olhada, Curitiba é a maior e melhor cidade do mundo, é uma carta de amor ao contrário para a cidade de Curitiba e eu fiz com a VHS do meu pai, uma mini VHS que meu pai tinha, sei lá porque que ele comprou, nunca filmou nada, ou se ele filmou, eu não vi o que que ele filmou e eu acho que é bom permanecer assim, né? Quem vê esse filme sabe que esse cara ou veio de Ponta Grossa ou veio de Londrina. Exatamente, a exibição em Londrina dele foi apoteótica, assim, foi apoteótica, imagino, não sabiam do ódio que o pessoal de Londrina tem por Curitiba descobrindo esse filme e veio acalhar, assim, funcionou. Mas, mas não, mas com certeza eu acho que eu tenho mais essa, embora eu não acho, nem acredito que se divida assim, né? Eu acho que é uma brincadeira que o Nestor Almendros fez, não acho que se divida assim o trabalho do... Com certeza, não, não, não. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira bastante saudável porque conecta com uma coisa que você falou, que eu tinha pensado em falar, cara, que tem um livrinho, eu vou até pegar aqui, rapidinho, esse livro aqui, é um dos primeiros livros que eu vi na vida, na época que eu trabalhava em São Paulo ainda, chama esse livro aqui, Grandes Diretores de Cinema, Lohan Tirar, e aí, fica a dica, fica a dica, tem no Estante Virtual, é baratinho, lá no final, é uma série de entrevistas que ele faz, aí tem, tem o Bernardo Betolucci, tem o Scorsese, tem o Pedro Modobro e tal, mas a última, que é a mais legal, é a do Godard, e o Godard, ele fala muito sobre o lance da política dos autores, que é um assunto ainda debatidíssimo e tal, muita gente fala. E é um texto muito importante da revista que o André Bazan tinha, que o Truffaut, o Godard, toda essa galera começou dentro dessa revista, né? Exatamente. E tem um texto do Truffaut que é a política dos autores, né? A política dos autores, exatamente, que era uma derivação do Câmara Raistilô, aí não me lembro se é do Aldriar, agora não me lembro, mas já era uma espécie de evolução desse pensamento de que existia uma pessoa ali por trás de todo aquele monte de gente que funcionava como uma espécie de Elan, assim, que fazia esse amálgama de todos os pequenos departamentos e conseguia conferir uma característica individual, assim, né? Conferia um estilo, digamos assim, acho que o estilo é a palavra que conseguia levar, né? Do que seria o abstrato até a concretização do filme e tal, e, enfim, o Godard fala muito sobre esse texto, principalmente essa espécie de... uma espécie de... não sei nem como dizer, assim, mas virou uma espécie de Olimpo, não sei dizer, mas é uma coisa assim... as pessoas almejam ser reconhecidas como autores, né? E aí o próprio Godard faz uma crítica que eu acho que elucida muito bem todas essas questões que a gente está falando, que ele falou assim, o problema da política dos autores é que as pessoas se apegaram à ideia do autor e se esqueceram da palavra política que estava escrita. Esse que é o problema, porque ele falou assim, o que a gente fez na época era tentar explicar que raios que faz o diretor ao invés de enaltecer uma figura que supostamente é uma espécie de Deus que é invisível e presente em todas as partes do filme, né? Claro. Era isso que ele tinha. Tem uma fala do Godard ótima que é quando os cineastas cancelam o Festival de Cannes em 1968 e não aconteceu o festival, né? Porque eles fizeram uma greve, pararam o festival, né? E tem uma fala do Godard ótima que ele fala vocês estão aqui falando, a gente vai ficar aqui falando em primeiro plano, a gente vai ficar aqui falando em traveling, tipo, enquanto estão os operários parados em greve, os estudantes lá em guerra, coisa e tal, vamos falar da sociedade, coisa e tal, né? Acho que tem um pouco essa pegada. Tem, que eram reverberações do maio de 68, né? Esqueci até hoje e reverbera até hoje. E essa política que o Godard fala, essa política a qual você se refere é a política também do fomento, do financiamento, é a política também da definição e de estabelecer uma relação que seja uma relação funcional, que seja uma relação humana, que seja uma relação fraterna entre as pessoas que fazem o filme, tudo isso é a política de quem faz o cinema, né? E para mim isso sempre foi muito importante, ter as relações com as pessoas com as quais, tanto que as pessoas que foram fazendo filmes comigo são praticamente as mesmas pessoas, assim, porque são, a gente cresceu junto, a gente agora tem envelhecido junto, em alguns casos temos filhos até mais ou menos da mesma idade, então é um processo de evolução dessas pessoas, né? E tudo isso para mim é o que engloba essa política de se fazer um filme, né? E daí naturalmente acho que a gente cai de volta na autoria, ou seja, existe uma forma de se fazer filmes, um jeito de se fazer filmes que algumas pessoas partilham entre si, alguns cineastas dividem entre si e pessoas que trabalham com aquilo e isso automaticamente acaba reverberando nos filmes. E aí a, digamos assim, a autoria, quem reconhece é quem assiste, não quem faz, quem assiste reconhece, ou seja, a gente assiste os filmes do Hitchcock e reconhece a autoria, a gente assiste os filmes do Truffaut e reconhece a autoria, a gente assiste os filmes do Cleber Mendonça hoje, reconhece a autoria, a gente assiste os filmes do pessoal do Filmes de Plástico, do Gabito, do Mauílio, do André Novaes, a gente reconhece a autoria, a gente assiste os filmes da Juliana Rojas, a gente reconhece a autoria, então a gente assiste o Cidana Willetti e reconhece a autoria então eu acho que tem mais a ver com uma uma espécie William Biagiolli reconhece a autoria eu acho que ainda não seria um exagero quem sabe um dia no futuro, se Deus quiser mas também não é o objetivo cara, eu vou só seguir aqui nas perguntas e eu queria te perguntar nessa história, de vez em quando eu vou ter que dar uma adiantada senão a gente não termina com uma hora e dez que é o nosso teto a Ju que tá aqui, ela fala que eu falo pra caramba mas é que aqui a live tem que falar tem que falar, é isso aí, concordo mas cara, nesse papo todo como que é o teu processo? como é que você chega na construção? porque a gente falou genericamente mas como é que é o teu processo desde o começo inclusive tem o material pra mostrar storyboards e coisa e tal como é o teu processo desde o começo você escreve o roteiro você trabalha com roteiristas ou não isso é importante pra você a escritura enfim, até na pré-produção como que é o desenvolvimento do trabalho e depois no set enfim, como é que é o teu trabalho? eu escrevo todos os meus roteiros eu não consigo mesmo quando é uma adaptação que nem eu falei os curtas são são todos originais eu até nem gosto muito dessa distinção assim mas são roteiros originais e mesmo na adaptação eu gosto muito de escrever eu gosto muito de escrever argumento que é a espécie da história corrida assim sem muito diálogo e tal eu gosto muito de perder tempo ali e até foi uma coisa que eu sempre resisti com um cara que eu ainda não citei e talvez seja a pessoa mais importante na minha história aqui no cinema que é o Valdeliz Valdeliz Antunes grande Valdeliz que é uma figura assim pô grande amigo grande enfim um cara que aquela pessoa que vê antes de todo mundo né ele vê antes de todo mundo e ele estimula muito as coisas que a gente faz e agora a gente trabalha juntos isso é muito legal e aí o que que acontece e digo trabalho junto no sentido mesmo disso que eu tô falando então a gente identifica ali uma ideia com potencial e começa a trabalhar nisso principalmente na escrita né eu acho que a escrita é onde se exercita muitas das ideias e pra mim ela é muito evocativa né então o desafio de tentar contar a história que não seja assim né oralmente que a gente faz em geral né pô eu queria fazer um filme assim assim essa tentativa de colocar no papel no Word e ultimamente tem colocado no papel mesmo escrito a mão assim que é uma outra parte do processo que é muito importante também mas independente de escrever no Word esse ato de você escrever né começa aí daí a partir disso a partir dessa altura começa pra mim uma outra coisa que é muito importante que são as colaborações falei do Valdeliz tem também o Gabriel agora que tem trabalhado com a gente que é um menino fantástico assim Gabriel Borges e aí a gente vai eles são os primeiros leitores assim a Ju também que tá aqui que é minha namorada ela também pô lê e critica e dá ideia e tal e daí a gente começa digamos assim expandir o que seria uma coisa que tá ali pequenininha né bem embrionária e a fase mais importante que eu vejo assim porque é muito fácil de você se desestimular nessa fase né você escreve ali um negócio daí a pessoa lê e fala isso aqui tá uma bosta daí você já fica meio triste e tal então é muito importante você ter uma espécie de núcleo duro de pessoas que você confia que vão entender as limitações desse período né de desenvolvimento da história mas também vão te apontar caminhos e fazer críticas que são críticas que vão botar a sua cabeça pra funcionar e daí a coisa vai evoluindo e daí eu escrevo o roteiro daí você coloca os diálogos estabelece as cenas eu gosto de produzir as locações junto com esse outro grande amigo que eu esqueci de citar que é efetivamente o diretor do Mirador que é o Bruno Costa que é um cara que tem talento único pra encontrar locações e a gente gosta de ir junto e visitar a locação e procurar a locação e tal eu participo de todos os processos pra mim a minha forma de trabalhar é estando junto em tudo pra mim não existe isso você escreve o roteiro aqui na sua casa num canto qualquer e tal e depois tem a vida real a gente não constrói cenário a gente não tem tanta grana pra fazer isso na maior parte das vezes a gente filma nos lugares reais com as pessoas de verdade então a gente tem que ir lá e achar esses lugares e daí no estacionamento que é um processo que eu posso falar um pouquinho pra vocês na verdade isso aqui é um outro pdf que é um pdf legal depois eu posso aqui ó estacionamento eu vou compartilhar aqui isso ah boa então o estacionamento a gente fez um storyboard que foi desenhado a quatro mãos na realidade quer dizer duas né porque cada pessoa só usa uma das mãos pra desenhar o Heitor Lorega que foi nosso assistente e aliás isso é uma outra coisa muito importante o Heitor ele foi nosso assistente de arte isso foi assistente da Gabi no caso e porra hoje ele está hoje ele é roteirista ele está trabalhando com o Murilo Hauser então a gente a gente também desenvolve cineastros a gente não só bota as pessoas pra trabalhar não e aí ele fez esses desenhos maravilhosos quem tiver curiosidade de assistir o filme ou se já assistiu estava disponível lá no no Vimeo da Graça vai ver que é muito parecido e é muito doido porque assim a gente desenhou algumas coisas dessas daqui essas que vocês estão vendo imagino que que estão vendo aí tinha os nomes aqui né do das personagens e tal a gente fez sem saber aonde ia filmar porque foi toda uma jornada achar o estacionamento pra gente filmar aí aqui tem dúvida mas depois eu falo como é que eu volto aqui eu volto aqui eu volto aqui pode deixar aí a tela que eu volto e aí a gente não sabia daí foi foi uma foi uma hipopéia cara fazer esse negócio aí porque assim os estacionamentos eles são a gente descobriu que é um negócio meio cabreiro assim tem muito estacionamento que é ilegal que 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 sei lá tá funcionando meio ilegalmente então a gente tomou vários e vários nãos assim né na 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 porta mesmo na cara digamos assim né esse aqui é do Duda e cara e foi aí eu voltei e aí é depois acho que a gente pode disponibilizar o link do estacionamento era devia acho que tava tava no 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 vimeo da Grafo a gente deixou sem senha aí durante a a quarentena mas eu voltei aqui pro negócio eu li a pergunta da Annelise e esqueci o que eu tava falando desculpa desculpa ah não 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 lembrei achar o estacionamento foi uma treta cara daí a gente porra procurou milhares de estacionamentos andamos e os caras dizendo não e não aí um colega da POS que eu fiz a POS que foi onde eu conheci a Annelise a POS em cinema falou porra tem um estacionamento ali na Emelino de Leão que aqui no centro de Curitiba e tal que é um lugar meio sinistro cara e a gente tava em busca de um lugar meio sinistro e daí a gente foi lá eu a Eugênia e eu vamos lá chegamos lá a Eugênia nesse filme tava começando em direção já tava naquela angústia porra meu irmão tá chegando a data da gente filmar com desespero e não acha essa porra chegamos no estacionamento e já quase implorando ali pro cara falou pô bicho é o seguinte a gente tem um filme pra fazer e o cara que era o dono saco chico olhando pro relógio a gente queria filmar aqui dele quando que é? a gente falou feriado de 7 de setembro ali dia 6 5, 6, 7 dia 8 talvez dele beleza e virou as costas daí a gente foi atrás do cara e falou não pô meu irmão é o seguinte cara é o filme vai vir uma galera equipe não sei o que dele tá bom cara tá liberado faz aí e não enche o saco só que o estacionamento vai continuar aberto a gente falou tá bom então beleza ele avisou lá o gerente a gerente que era uma moça lá e a gente chegou cara um dia 6 horas da manhã com o estacionamento aberto e filmamos lá ficamos 3 diárias filmando até de madrugada e aí de madrugada coisas que os manobristas nos ajudaram a fazer lá que eu nem conto pois é eu ia perguntar isso porque bom não vou perguntar pra não dar spoiler pro filme mas eu fiquei agora perguntando caraca como é que vocês fizeram aquilo tudo mas não vamos entrar nisso porque senão a gente vai ficar foi uma grande orquestração ali com e bastante criminosa mexem nos carros todos né todos que loucura mas enfim tudo bem isso é outro assunto mas aí só pra dizer parte desse processo como era o primeiro curto que eu ia dirigir com essa equipe que já era uma galera que a gente já trabalhava junto muitos de nós fazíamos o festival juntos aí tem poxa o Guilherme Della Muta que é um grande amigo um cara fundamental a Eugênia o Pedro Giongo o Renato Gata que é o fotógrafo do filme que também fotografou o Duda a Gabi toda essa galera junta e mais o elenco né Daniel o Edson o Seu Domingos toda a galera que fez o filme né a gente cara pra mim o momento assim mais memorável digamos assim é que a gente arrumou um catering de uma menina incrível chamada Ana se não me engano e ela fez um catering cara que era assim daí todo mundo comia junto era um negócio assim maravilhoso sabe a gente ficava numa mesa dentro do estacionamento umas mesas de plástica toda a galera o Edukak que foi o Gaffer o Maicon que tava de assistente dele porra o Bruno também aparecia lá então sabe foi um momento assim de que uma coisa que o Bresson falava o Robert Bresson que é dessa que eu acho que a grande palavra chave de tudo isso que eu tô falando que assim pra mim todas essas etapas toda essa criação desde a escrita desde a evolução do argumento da evolução do roteiro da evolução de um projeto da evolução de um projeto pro edital de tudo isso tem a ver com a comunhão se você não tiver pessoas que assim resolvam entrar nessa comunhão junto com você não tem jeito cara e isso é a minha política quando o Rodar fala da política essa é a minha política a minha política é a política da comunhão dessas pessoas juntas fazendo o filme e isso pra mim é o filme esse filme que eu fiz lá na Argentina com o filme do Franco com a produção aqui com a GP7 o ator principal o Esteban Meloni um grande grande figura assim se tornou um grande amigo um cara que eu admiro muito e o Esteban ele depois eu vi várias entrevistas dele falando sobre o filme sobre o processo e a gente e a gente como era um filme feito no interior do país toda a equipe ficou num hotel no mesmo hotel que era um hotel de vários chalézinhos assim então foi um mês que todo mundo conviveu no hotel e na Argentina se filma menos horas por dia do que aqui então depois do set você ainda tem uma vida e ele fala sobre essa coisa do set e dessa vida em comunhão ele fala aquilo é o mais próximo que eu posso imaginar de uma sociedade utópica ideal assim onde está todo mundo colaborando cada um tem o seu trabalho cada um tem a sua função e está todo mundo numa euforia muito grande de fazer algo junto assim de construir alguma coisa junto e isso é muito o set pode ser para quem tem a experiência de set pode saber o quanto é estressante o quanto pode ser difícil mas também tem esse aspecto de como como é como ali tem uma epifania também ali tem tem sem dúvida cara e eu acho que isso que você relatou foi a nossa experiência no Duda que eu queria também mostrar para o pessoal que é um outro processo não sei se vocês estão vendo já agora eu vou colocar você também aqui o Duda que é um filme que estava até disponível esses dias no cinepasseio lá que eu co-dirigi com a Eugênio aí a gente mudou um pouco o lance a gente não queria fazer um storyboard porque o storyboard parece uma coisa muito aprisionada assim né então a gente destrinchou uma ideia de escaleta que foi justamente o Valdeliz que nos passou que é o que pegar o roteiro e destrinchar lugar tempo ação que discorre da cena quem são os personagens e aí que a gente começou a incluir o nosso toque o significado ou seja o que significa aquela cena que eu acho que é uma coisa muito importante essa específica que eu estou mostrando aqui inclusive a gente nem conseguiu filmar por outras razões mas que é pensar no significado ou seja qual é o sentimento que a gente quer transmitir com essa cena específica a ambiência ou seja o que é que se passa ao redor o que a gente está ouvindo muitas das vezes isso é uma coisa que eu aprendi com a cineasta magnífica argentina chamada Lucrecia Martel o conflito que é poxa qual é o conflito pode ser que esse filme como nesse caso que a gente fez ele se baseie no conflito pode ser que tenha outros filmes como os filmes dessa diretora magnífica chamada Selene Ciama que são baseados no desejo ela mesmo fala ela constrói os conteúdos baseados no desejo então não é tanta lógica do conflito que é uma lógica mais aristotélica da construção do drama ou seja a personagem tem alguma coisa tem os obstáculos e a gente vai acompanhar essa trajetória dela a Selene Ciama por exemplo ela constrói os filmes dela baseado no desejo mas aqui a gente fez pelo conflito qual é o conflito que essa imagem nos apresenta há conflito não há conflito as armadilhas que isso foi uma coisa que eu roubei desse mesmo documento mas do poderoso chefão que o Coppola escreveu que ele chamava de pitfalls e a gente traduziu para armadilhas a decupagem a continuidade e a duração da cena que a gente também pensou muito porque a gente ia filmar em película e daí a gente colocou imagens de filmes que nos remetiam ao Duda que era o filme que a gente queria fazer então aqui tem mais imagens desse filme aqui que é da Lynn Ramsey agora eu me esqueci o nome desse filme aqui desse primeiro filme aqui e do A Swedish Love Story que é um filme do Roy Anderson um filme dos anos 70 esse filme aqui é da Lynn Ramsey de 2003 e agora me fugiu realmente o nome mas esse curto aqui ganhou o Oscar e esse filme aqui de um diretor sueco chamado Roy Anderson Roy Anderson e daí tem aqui os frames e a gente foi fazendo isso é um documento você vê um curta que tem 15 minutos e e a gente fez um documento que tem 22 páginas tem mais páginas do que a duração e é isso cara então e aí foi uma evolução eu gostei muito de trabalhar com essa escaleta porque isso aqui na hora do set pra mim fez muito mais agora eu voltei para si gosto muito doido isso aí pra mim fez muito mais sentido acho que pra Eugênia também a gente não recorria daí ao roteiro porque o roteiro a gente já sabia os diálogos a gente já sabia isso mas na hora ali daquela confusão pra gente acho que era muito importante relembrar qual era o significado daquilo que a gente queria transmitir e eu sou muito feliz embora o Duda dos lugares onde a gente passou é um filme que não causa aquela comoção as pessoas não ficam o estacionamento foi mais isso mas o Duda é um filme que muitas pessoas muitas pessoas que eu gosto que eu admiro vieram falar com a gente ficaram muito felizes do trabalho assim porra cara como que vocês fizeram esse som esse som também foi captado analógico que é esse outro cara que eu esqueci de citar que é um cara que eu amo de paixão um grande amigo Lucas Marfini que fez a captação do som e depois a finalização do som do Luiz Lepschak as pessoas ficaram encantadas acharam que a gente tinha gravado com fita também porque a gente pensa nisso na ambiência o que a gente está escutando então no Duda era muito importante para mim o som da televisão o som do rádio o som da música toda essa ambiência daquele posto de gasolina que remetia a minha infância as viagens de carro com a minha família as férias que eu passei na casa barra armazém do meu avô e da minha avó em Gavião Peixoto e eu só depois fui me dar conta disso quando eu estava escrevendo e de alguma forma pela amizade que a gente tem a Eugênia também embarcou nessa viagem a gente partilhou dessas emoções mas é muito importante para a gente nesse processo que a gente faz lá na casinha que é a produtora que nós temos colocar no papel escrever no papel esse desafio de escrever no papel que às vezes é muito dolorido é muito desestimulante é muito enfadonho muitas das vezes você acha que você é o pior escritor do mundo você acha que você não leva jeito para a coisa mas aí de alguma forma alguém te manda um link alguém te manda alguma coisa alguém faz um comentário e aquilo te estimula e você segue adiante é isso não sei se não, foi genial muito legal muito legal cara eu ainda tinha algumas questões sobre essa coisa do diretor tem uma mas eu estou preocupado aqui com o tempo mas eu acho que vamos lá vamos lá tem uma questão tem gente assistindo aí tem pra caralho tem um monte de gente cara sobre a função do diretor assim sabe porque parece meio óbvio o que o diretor faz no filme dirigir o filme mas como você descreve essa função o que faz o diretor de um filme já que a gente está falando de uma obra de um tipo de trabalho colaborativo sim eu acho que o diretor é como se fosse até esses dias a gente estava conversando eu e a Ju a mesma pergunta do que faz o diretor é a mesma coisa o que faz o treinador de futebol quem entra pra jogar são os jogadores o cara fica gritando lá e tal o que é que faz no final das contas o treinador fica gritando lá e tal mas o que faz o maestro nessa quarentena eu assisti um filme aqui no canal Curta sobre o Leonard Bernstein que porra também recomendo que todo mundo assista o filme chama Larger Than Life maior que a vida Leonard Bernstein e ele mesmo fala ele fala assim porra o que faz o maestro o cara é o maestro de uma orquestra que tem tipo os melhores músicos os caras são os melhores violinistas os melhores violoncinistas os melhores tudo o que faz o maestro se tirar o maestro funciona igual se tirar o maestro funciona igual exatamente ele não precisa ficar lá fazendo ele não precisa então o que é que faz e aí ele responde de forma muito bonita e aí eu roubo o que o Leonard Bernstein falou eu nem sei se eu vou conseguir citar de forma correta mas é o que eu acho também que faz os treinadores de futebol os treinadores de basquete os treinadores de tudo as treinadoras também e também fazem os cineastas os bons pelo menos os bons diretores os bons diretores eles estão ali eles estão ali do começo ao fim sempre eles estão ali cuidando de que aquele aquela ideia que às vezes saiu da cabeça dessa pessoa de outras pessoas ela vai sendo carregada adiante e ele é uma espécie de termômetro daquelas pessoas uma espécie de metrônomo uma espécie de farol não sei é uma figura que muitas das vezes realmente é dispensável do processo que está ali tem outras pessoas profissionais você tem o diretor de fotografia ou a diretora de fotografia o pessoal da arte o pessoal do som o elenco no final das contas o diretor o que ele faz no final das contas mas ele é essa espécie desse termômetro desse metrônomo desse referencial que acaba balizando e muitas das vezes se resume a fazer fala mais alto faz de novo eu confio que você consiga fazer isso eu confio que só você consegue fazer isso tem essa esse espécie de de olhar para aquilo que foi construído e está sendo construído por muitas pessoas mas que tem uma coisa que está só na cabeça dessa pessoa e ela é a pessoa digamos assim responsável por fazer todas essas costuras sempre pensar no que é que nos levou a estar ali em primeiro lugar e a gente sabe que tem muitos momentos que essas coisas elas entram em profunda crise pelas brigas pelos horários pelo trabalho que às vezes é muito extenuante e tal e tem essa relação muito forte ou seja o diretor ou a diretora eu acho que é essa pessoa responsável por olhar no olho das pessoas muitas das vezes e relembrar elas muitas das vezes só com o olhar o que elas estão fazendo ali quando alguma coisa sai de lugar entendeu então e é também uma pessoa que é profunda conhecedora das pessoas das personagens da história de todo o processo ali eu acho que e é isso também que o Leonard Bernstein fala sobre o maestro de uma orquestra também é um profundo conhecedor também é um apaixonado por aquilo pela música e quer ver aquilo acontecendo da forma como ele sabe ou ela sabe que pode acontecer pode acontecer eu acho que e muitas das vezes a angústia de quem está dirigindo está justamente nisso de não ter muito bem claro qual é que é esse desejo e é por isso que por exemplo para a gente funciona esse método que eu falei para você que está ouvindo aí vai funcionar outro você vai ter que encontrar outro desenvolver um outro mas tudo isso serve para você encontrar essa diretora que eu falei essa sim uma cineasta autora que merece a alcunha se ele se ama se vocês procurarem lá uma masterclass que ela deu ela fala muito sobre isso que para ela é o desejo ela fala sobre o desejo o desejo de fazer um filme em primeiro lugar e isso quando ela escreve e ela encontra e ela cavuca e você tem que mesmo cavucar fundo para achar você achou é isso aqui que eu quero fazer disso que eu quero falar para mim é isso que é importante contar com esse filme essa é a pessoa que ao identificar esse desejo vai ser a mantenedora dele até o final do processo até o final do processo até sustentar isso sustentar isso ao longo de de todas as crises que vão ter durante a produção de todas as crises que vão ter durante a pós-produção durante as crises que vão ter depois no lançamento porque daí uma coisa que eu aprendi maravilhosa com o Luiz Bolognese por isso que eu invisto o Luiz Bolognese grande roteirista grande diretor ele me ensinou uma coisa maravilhosa ele falou cara invista tudo que você estiver no roteiro no argumento no papel sabe o que? que o roteiro argumento é a única coisa no processo todo que melhora com crítica que dali para adiante meu amigo nada melhora com crítica o filme se você for super criticado você se fudeu a verdade é essa acabou que pelo menos critiquem no papel que daí você deixa de mudar o negócio ali então acho que é um pouco disso aí cara a gente tem que passar para frente mas cara incrível tudo isso que você fala acho que é é por aí concordo com você bem incrível bem bonito tudo isso que você fala assim o segundo bloco vai ter que ser meio rápido já passou o tempo que a gente tinha mas uma das perguntas que era sobre a fotografia assim primeira coisa é a questão de qual que é acho que você tocou nesse assunto já de alguma maneira mas qual é o papel que você vê o teu papel na construção da fotografia de um filme e até onde vai o teu papel e onde começa o trabalho do diretor de fotografia e até onde vai o trabalho do diretor de fotografia acho que tem um limite ali como é que você enfim você entendeu tá cara assim eu só trabalhei com o Renato o Gata que é o fotógrafo do estacionamento e do Duda acompanho muito de perto o trabalho do mirador do Bruno Costa com o Eli o Elisandro Talsinho e assim pra mim pelo menos eu sou um um ignorante no assunto porque não estudo tanto quanto eu deveria mas eu sou muito curioso eu sou muito eu gosto muito de acompanhar então por exemplo no estacionamento no de tarde pra frente no Duda que foi feito em 16 milímetros até a gente armou essa cena aqui até o filme aqui olha lá olha o filme aqui rapaziada isso que é bom de fazer em película você tá aqui pro filme aqui não tá em HD não tá barulho o filme então o Duda foi quando a gente teve essa ideia insana de fazer carinho pra guardar quando a gente teve essa ideia eu e Eugênia falou pô vamos fazer em 16 vamos beleza vamos fazer em 16 aí conversamos com o Renato bom beleza vamos eu tenho que até reconhecer ao vivo aí a cores que foi muito importante nesse processo principalmente o trabalho do Renato porque ele deu muita confiança pra gente não vamos filmar vai dar certo vai sair vai porque né a gente é acostumado com o digital você tá acostumado você filma e vê né cara agora na película e aí né filmou e daí você vai ver sabe Deus quando meses depois e ele garantiu esse processo foi muito foi muito massa foi muito rico só que é uma parte né cara uma parte então eu vejo que às vezes a galera fica muito obcecada com câmeras e tal eu gosto mais de de pirar em lentes assim eu acho que as lentes são mais pra mim elas são mais objeto do meu interesse assim mais do que câmera eu acho que a câmera não me interessa tanto assim no caso do Duda por conta do 16 claro né mas aí todo o processo de achar essa lente porque a gente tinha essa câmera 16 que é uma câmera que é uma 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 sociedade tripla né do Eloy Pires Ferreira do Talice do Talice e do Talice Cirino e do Pedro de Merege nossos grandes amigos aqui da cidade e aí e o Mavericks eu chamo de os Mavericks do cinema e aí os caras tem essa câmera e tal só que não tinha lente né daí porra foi toda uma 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 epopeia e daí combinando com a Eugênia eu queria muito usar o zoom cara queria usar muito o zoom principalmente o zoom out assim eu achava um um luxo assim quero usar o zoom out tinha uma fixação por isso né isso a gente filmou com uma engenheira que é sei lá 18 130 qualquer coisa assim ela tem uns números meio diferentes né em relação aos que a gente tá acostumado assim e aí e aí era essa cena do Duda lá e daí eu lembro que a gente chegou lá na hora lá no posto e tal e daí tinha porra a estrada e tal mas Duda você tem que parar um caminhão o que tem que parar caminhão meu irmão aponta a câmera lá a hora que pintar o caminhão lá a gente roda o filme e aí tira o zoom e inclusive também fazer uma referência aqui ao assistente o Merege tava junto com a gente na filmagem foi fundamental nesse processo e o o Azevedo o Eduardo Azevedo que foi assistente ali do Renato também segurou as pontas a única hora que deu pau no 16 nessa filmagem fora que eu peguei a câmera que eu botei no ombro aqui estourou chassi lá uma cagada do caramba sorte que foi com um dos diretores uma outra ficou brava mas então pra mim o processo é muito que é uma outra coisa que eu esqueci de falar inclusive que eu acho que é muito importante se o pessoal tiver paciência de ouvir ainda aí que é os filmes os filmes ver os filmes então pra mim a fotografia se relaciona muito uma espécie de compartilhar essa paixão cinéfila que é você ver um filme de repente cara esse filme aqui a gente precisa assistir na época do estacionamento a gente fez um cineclube a gente assistiu alguns filmes e a gente assistiu um filme cara que foi uma influência do Scorsese que tem os filmes que são as influências fotográficas ou seja a gente almeja um resultado parecido com aquilo isso é uma coisa tem os filmes que são referências contemporâneas não eu digo contemporâneas o pessoal está fazendo filmes desse tipo e daí também a gente acho que tem que assistir e sacar então na época do estacionamento era filmes a gente tinha essa referência estética do Jean-Pierre Melville daí tinha também uma referência de um universo do Akkaurismak que é um cineasta finlandês e o trabalho da Juliana Rojas e do Marco Dutra no Trabalhar Cansa orbitava por aí e aí tem também uma outra parada que são os filmes que nos dão vontade de fazer filmes e isso é muito importante porque meu irmão tem filme que você assiste que você quer sair que nem um louco mesmo com o Corona comendo aí fora você quer sair e fazer filme porque esses filmes eles dão um verdadeiro tesão mesmo a potência de viver de você querer fazer esses filmes no caso do estacionamento foi um filme The Wrong Man que é um filme do Hitchcock de 51 51 52 por aí eu sei que é dos anos 50 que é um filme que se passa com um cara que é preso por engano não sei o que é uma história muito louca assim absolutamente incrível e daí tinha filme também do Bresson o Pickpocket ou seja você vai construindo uma espécie de universo imagético pelo menos na minha forma a gente vai desenhando isso e no Duda muito por influência de uma diretora de fotografia que a gente tinha chamado e acabou não podendo dividir a direção de fotografia com o Renato que é a Renata ia ter dois Renatos Renato Renato aconteceu uma coisa muito louca porque ela trouxe para a gente um filme chamado As Maravilhas que é de uma diretora italiana chamada Alice Horror Washer que eu recomendo também que vocês assistam é uma obra-prima esse filme de 2014 é brilhante esse filme feito em 2016 por essa fotógrafa que é uma mulher chamada Helene Novar essa Helene Novar é a diretora de fotografia do filme do Carinha Inuso A Vida Invisível de Euridice Guzmão e aí a Renata e também ela é a diretora de fotografia de um filme chamado puta merda aquilo estreou Quando Eu Era Vivo acho que é o nome do filme do Marco Dutra e do Caetano Gotardo me desculpa se eu errei o nome do filme é o último filme deles que estreou no festival de Berlim agora pré-pandemia a Renata foi convidada para participar da equipe de fotografia desse filme para ser assistente da Helene Novar e daí ela falou pô galera não vou poder fazer o Duda e eu falei porra meu irmão você vai fazer um curto aqui e vai trabalhar com a mulher lá pelo amor de Deus vai trabalhar com a mulher lá vai aprender direto da fonte e curiosamente era ela que tinha feito a fotografia desse filme que foi a base de tudo que a gente fez no Duda e o Renato segurou as pontas lá com a Zevedão e com o Merege então para mim eu trabalho muito nesse sentido porque a fotografia para mim é muito e muito a misancene também que é um outro papo que é um outro lance de como que a gente vai construir essa misancene eu gosto de trabalhar com poucos planos Eugênio também no Duda bateu esse santo nesse sentido a gente não gosta muito de ficar fazendo plano e contra plano só quando é muito essencial a gente gosta de construir toda a situação acontecendo mais ou menos ali que é um pessoal que é mais crítico que eu gosto muito de acompanhar que também recomendo seguir aí que é o pessoal do Cine Clube Soberano eu troquei muita ideia com o Christopher Palu que é um cara também aguerrido da Asilo Febril do produtor eles fazem uns filmes muito incríveis também com a Paulinha Negra e tal o pessoal lá o Savela e essa crítica que eles fizeram eu achei muito pertinente para eles o ponto alto do Duda são esses momentos em que você não sabe dizer se aquilo foi orquestrado se aquilo estava acontecendo com essas duas coisas juntas de maneira que parece que a gente conseguiu se amalgamar na realidade daquele posto de gasolina a gente enfiou uma câmera lá e de repente a gente estava na cozinha o Paulo estava comendo que a gente gosta de filmar com as coisas funcionando a gente estava filmando em uma cozinha de um posto de gasolina funcionando a mulherada fazendo ali o almoço para servir do lado de fora e a gente ali filmando e de alguma forma a coisa ninguém se queimou no óleo ninguém morreu frito ali no negócio as cozinheiras também não ficaram bravas com a gente porque a gente estava ali e a coisa toda rolou e trabalhando com atores não profissionais a única atriz que tinha no filme era a Nina Ibas que é uma atriz profissional os outros todos eram atores não profissionais que é uma coisa que eu particularmente gosto de trabalhar assim porque daí é uma outra discussão mas assim para a gente no caso do Duda a fotografia era muito importante que enfim transmitisse essa sensação desse amálgama com esse lugar que a gente achou que foi o Bruno o Bruno Costa que achou esse posto de gasolina que fica uns 20 km para frente da Lapa então para mim a fotografia é muito isso ver o filme ver muito filme dividido nessas coisas que eu falei esses filmes que são referências estéticas filmes que são referências contemporâneas também estéticas filmes que são referências históricas desafios técnicos que o Proventura tem pela frente como por exemplo filmar em 16 e tal o que significa o que implica e esse bate-papo com o diretor com o diretor de fotografia ou com a diretora de fotografia ter essa essa espécie de como eu posso dizer de uma intimidade para você inclusive como eu falei expor a sua ignorância e dizer cara eu sinceramente não sei se uma 35 ou uma 50 milímetros aqui vai funcionar eu não sei vamos pensar juntos nesse trem aí então acho que é muito disso que eu falei desse espírito coletivo eu acho que o diretor ou a diretora não é a pessoa que não tem todas as respostas mas deve estar interessado em todas elas deve estar interessado ou interessada em todas elas se não sabe tem que dizer que não sabe tem que ir atrás de saber ao contrário do especialista como diria o Miller Fernandes que é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos eu acho que o diretor ou a diretora tem que ser aquela pessoa que busca saber cada vez mais sobre praticamente tudo que envolve a produção do filme e o que você espera desse 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 parceiro assim o diretor de fotografia é um dos grandes parceiros ali do do diretor o que você espera dessa dessa pessoa dessa figura eu digo você mas acho que poderia ser o que se espera de um diretor de fotografia do ponto de vista de um diretor de cinema pra mim o que eu vejo como ideal assim ideal mesmo não que o Renato por exemplo é um cara muito muito austero ele transmite muita confiança isso eu acho muito legal mas o que eu acho mais legal de que eu vi assim no set acho que você tem um pouco isso o Rosano tem um pouco isso que também é fotógrafo saudade do Rosano Rosano Mauro Rosano Mauro Júnior Murilo Marquesi também tem isso o Eli tem acho que a maior parte de vocês tem o que eu acho que é incrível cara que é uma espécie de olhar quase infantil assim infantil no bom sentido por favor não me entenda errado mas sabe como se fosse aquela criança que está vendo o brinquedo assim e quer brincar a criança está sabe vamos brincar com essa porra meu irmão e daí a pessoa vê a imagem assim que ela desenhou na cabeça assim né e desenhou com a luz e bandeirou e enfiou gelatina em tudo quanto é canto e de repente aquela coisa se concretiza quando eu vejo o diretor ou a diretora de fotografia com esse olhar de quase incredulidade por isso que eu falei infantil que tem essa coisa de uma certa incredulidade eu acho que esse é o esse é o objetivo assim cara porque o diretor ou a diretora de fotografia é essa pessoa muito habituada a antever as maravilhas que são produzidas né de maneira que ele desenhou aquilo ou ele ou ela sabe que vai sair mais ou menos como foi imaginado só que mesmo assim tem alguma mágica que acontece isso aconteceu muito com a gente no Duda assim né quando a gente olhou assim caralho meu irmão a gente nem imaginava que ia ficar desse jeito as cores o olhar da branca né que a menina que é a protagonista a branca a Lore a Duda no caso mesmo as menininhas né que são as irmãs dela assim quando a gente vê esses momentos assim né de mágica assim e vê nos olhos do fotógrafo ou da fotógrafa que foi capturado isso assim né que tem esse instante de mágica que tem toda essa essa tecnicidade que a gente tá falando aí e que é muito importante de se falar de você conhecer o seu metido de você conhecer se aprofundar sobre todas as coisas é muito importante mas ainda assim guarda um instante de mágica né cara e é esse instante de mágica que muitas das vezes acontece que eu fico de olho assim pra sacar se é isso isso que não pode ser um negócio burocrático né se fosse um negócio burocrático a gente tratava de trabalhar num banco ou alguma coisa que pagasse muito menor do que isso que a gente faz né que convenhamos a coisa é bastante angustiante sobre esse aspecto então tem qualquer coisa de mágica ali né e eu procuro isso esse brilho no olho da pessoa que tá ali vendo aquilo e olha eu só cito um exemplo pra não ficar parecendo que é um grande corporativismo falando dos amigos que é um cara que pode também ser considerado amigo mas é um cidadão estrangeiro que foi a pessoa que eu vi fazendo isso que é o grande grande fotógrafo Rui Poças que eu vi ele no set de filmagem do Ferrugem dançando dançando quando ele fez a cena que ele tava almejando fazer ele ficou dançando assim e eu achei sensacional ele tava comemorando sozinho ali porra o cara não quiseram essa merda caralho que loucura sabe é isso é um instante de esturpor assim é uma coisa que você fala porra que doideira cara alguém escreveu essa porra daí alguém resolveu filmar isso e nós estamos aqui filmando cara e filmou entendeu eu acho isso bem lindo eu me lembro uma vez que o Raulino veio em Curitiba eu já te contei acho que essa história mas acho que contar pra todo mundo que foi um grande fotógrafo fotografou pro Tonati fotografou pra uma galera um cara tipo uma figura ele já faleceu um cara um grande mestre um grandário e ele tava dizendo isso de como era muito difícil fazer os meios eram muito escassos era tudo muito caro as películas caras então tinha que ter de um lado essa precisão assim máxima do outro lado tinha muito improviso porque só se podia fazer com improviso não tinha muito outro jeito de fazer a não ser o improviso né então ele ele dizia desse clima de comemoração de cada plano assim ele falou cada plano que você faz a gente tem que comemorar é muito importante comemorar cada plano e eu me lembro de me emocionar muito com isso assim nessa cerveja que a gente tomou uma das coisas que mais me marcou na vida sobre o nosso trabalho foi essa fala do Raulino de cara a gente tem que comemorar cada plano porque é tão difícil então aquilo ali é o que a gente tá fazendo cara e deu certo então vamos comemorar assim acho bem lindo isso uma derivação disso que você tá falando é um texto que eu acho que eu considero seminal do Scardes Oliveira Júnior chamado Publicidade Venceu que ele lança esse desafio e ele defende muito essa ideia que eu acho maravilhosa que ele falou assim cara vá a um set de publicidade hoje nada contra mas assim são coisas diferentes a publicidade ela é uma coisa utilitária ela tem que registrar aquilo porque tem um cliente que tá pagando por aquilo mas ele falou vá a um set de publicidade e vá a um set de cinema de um longa metragem com grana e tal e eu quero ver se você consegue me dizer qual é que é a diferença não tem diferença cara sei lá um cidadão burocrático tem que fazer um monte de gente uma tropa de malucos trabalhando e não sei o que e tal e tem que fazer o que tem que fazer mas porra será que é só assim que dá pra fazer cinema será que não tem esse espírito do Luiz Raulino poxa essa comemoração essa comunhão entre essas pessoas que estão ali não deveriam estar ali não deveriam é um sonho forçado assim é um sonho forçado na realidade medíocre da vida da gente a gente força a existência daquilo e a gente precisa tratar isso como o privilégio que ele é e muitas das vezes a gente às vezes acaba esquecendo que é um grande privilégio é um grande privilégio no sentido negativo do privilégio no sentido positivo dele então a gente precisa trabalhar isso com essa com essa riqueza da beleza que tem isso aí entendeu legal legal gente a gente está já estourou aqui a nossa nossa hora a gente já tinha que estar terminando agora assim eu vou assim vai ficar vai ficar não imagina cara foi ótimo acho que foi isso eu tentei não cortar porque eu acho cara na real eu vou falar uma coisa para você dessa nossa conversa o que fica para mim é que tem até uma fala aqui sobre isso de alguém que estava vendo aí falou isso eu vou procurar aqui sobre você não assinar cineasta cara que eu acho realmente uma uma inconcebível porque cara quando eu pensei em chamar você enfim eu te conheço já de algum tempo a gente nunca trabalhou num filme exatamente junto só no no PN ali que você que você fez o making of do do filme foi muito legal mas mas cara tem uma coisa que além de você ser um diretor e ser um e tudo aquilo né ser produtor e roteirista e ter programado festival e cineclubista tem uma coisa que e ser um cinéfilo também que eu acho bem incrível assim porque acho que boa parte do nosso trabalho tem a ver com isso ver filme também né ver filme gostar de cinema acho que isso enfim faz parte do ver os filmes dos colegas ver os filmes dos amigos ver os filmes dos amigos né enfim dos inimigos também mas tem uma coisa que é um um entusiasmo com o fazer assim eu acho quando eu quando eu pensei nessa nessa série de lives e nos nomes assim poderia ter pensado num o primeiro diretor que tá aqui é você e poderia ter pensado num cara que tem uma super filmografia gigantesca e coisa e tal e não peguei um cara que não fez um longa metragem enfim e mas por conta disso cara porque tem um um entusiasmo com o fazer eu sabia que que você tinha e que eu acho bem incrível assim sabe tipo eu acho eu acho você um um grande cineasta assim eu tenho certeza disso você é um grande cineasta e queira ou não tomara que minha mãe meu pai esteja assistindo nessa parte tá na tua testa assim você não precisa escrever nada escrito na testa cara e se faz cinema em Curitiba você sabe disso mais do que ninguém se faz cinema no Brasil se você você sabe muito bem inclusive o papel que você tem nessa história assim eu acho isso bem incrível se faz cinema e se faz bom cinema cara isso eu acho que é muito importante assim porque é muito comum a gente ver comentários assim na pela internet ainda espinafrando o cinema brasileiro meu irmão isso aí já foi cara faz bom cinema brasileiro aqui ó aqui ó cadê caralho Clube dos Canibais Buto Parente e Pedro Diógenes quem não assistiu esse filme meu irmão baixa lá obra-prima obra-prima do caceta filmaço porra no coração do mundo do Gabito e do Maurílio filmaço filmaço genial quem não assistiu não sabe o que tá perdendo cara vai dizer que o cinema brasileiro é um cacete cara isso é papo furado sempre foi e hoje é conversa enfiada tá ligado cinema bom pra caramba Inferninho Inferninho o Inferninho que é do do Clube dos Canibais é só do do Clube dos Canibais se nasce lá de Fortaleza os caras bons pra caramba filme que a gente assistiu o Antiradentes o Gabriel e eu a gente tava na sessão dela multa também do Del Cardoso tá pra estrear aí filmaço meu irmão filmaço a galera tá rodando filme bom pra cacete um atrás do outro aí gente boa pra caramba Beia Gerolinha aqui tá pra fazer filme Karine Laís Natália Tereza Tomás Vanderoz só aqui em Curitiba só aqui em Curitiba Jessica Kandal poxa quem mais o Gil cara o Gil Barone o Gil Barone fez um filme pra quem tá assistindo e não conhece Gil Barone um dos faróis aqui do cinema nosso tá aqui há vinte e tantos anos pastando o cara fez um filme com trezentos e poucos mil reais estreou no Festival de Berlim primeiro filme paranaense que estreou no Festival de Berlim um longa né um longa que passou no Festival de Berlim ano passado o Tomás Vanderoz foi aplaudido de pé né aplaudido de pé aplaudido de pé o Carlos Chatrian que é o novo diretor disse que é um sopro de ar fresco e tal o Tomás Vanderoz que eu falei que faz o Cine Clube Aurora lá comigo Chão de Rua o filme dele passou em locarno meu irmão passou em locarno quer dizer vai vir com esse papo furado de que a gente não faz filme porra vai pro inferno sinceramente vai pro inferno não tenho paciência com esse papo não às vezes você entra nessa turma principalmente esses esses babacas assim cara do pânico essa gente que parece que quer que o Brasil seja um genérico dos Estados Unidos cara essa gente toda tem que ir pra lata de lixo da história meu irmão sinceramente assim sabe porra para com esse papo cara tem filme bom saindo pra tudo que é lado e só não vê quem não quer cara todo mundo aí baixa torrent vê no YouTube partilha troca ideia sabe porra um monte de filme cara um monte de filme cineastas os mais variados do Brasil inteiro fazendo um monte de filme bom pra cacete aqui em Curitiba também contra muita gente que não quer que exista a gente existe vai ficar aqui fazendo filme até torrar o saco de todo mundo entendeu é isso aí legal cara massa muito bom falar contigo cara foi incrível nossa conversa sempre bom falar com o tipo esse entusiasmo não tem perguntas das pessoas cara as pessoas falam coisas aqui cara eu vou falar o seguinte porque como está muito tarde já a gente já passou mais do que enfim vou te dizer o seguinte vai ficar ali os comentários aí depois se você for afim dá uma uma comentada lá no no YouTube tem um alguns eu fui colocando no meio assim alguns comentários tem um ó o estacionamento está lá no no site da 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 Grafo sim ah tá no site da Grafo aí ó pronto tá é produtora do filme importante dizer isso aí eu acho que não falei peço desculpas aqui tem o o Luiz Carlos Locatelli que fala sobre que uma das maiores funções é a organização de egos eu acho que é mais expectativas sabe e acho que já é uma tem um tem o o Gotardo já tinha falado isso acho que ele está concordando o ego do próprio diretor da diretora às vezes também né digo isso de passagem que às vezes também pela madrugada né administrar o nosso próprio ego não é fácil administrar o nosso próprio ego a nossa própria bagunça a nossa própria desordem a nossa própria loucura porra tem muita coisa que você também tem que administrar né pô até a pergunta do judeu aí ó quando saber qual usar história bicho ou bicho não sei a pessoa né o judeu ou a judia não sei acho que judeu né cara fica porra seu critério são ferramentas assim né você usa quando você achar melhor tem o Rafael Guerra filmes uma dica para quem quer começar no cinema vê esses filmes cara aqui ó Clube dos Carimbais veja 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 os filmes brasileiros cara veja os filmes que assim eu sempre falo isso quando eu tava eu dei aula um tempo no centro europeu que até uma coisa que assim por mais que vocês queiram ou não queiram a gente sempre e pra sempre vai ser cineasta brasileiro cara isso é uma coisa maravilhosa então assista os filmes assista os filmes dos nossos colegas das pessoas que a gente sabe tem muita coisa pô muita coisa pra gente assistir Hugo cinco então cara o Hugo tá pedindo cinco 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 filmes essenciais dentro de todos esses que você vai assistir cinco filmes cinco filmes brasileiros essenciais um No Coração do Mundo Gabito e Maurílio Gabriel Martins e Maurílio Martins dois Trabalhar Cansa Juliana Rojas e Marco Dutra três o som ao redor Cláudio Mendonça Filho quatro mais que Bacurau mais que Bacurau o som ao redor é obra-prima quatro deixa eu pensar cara mais Bacurau bem mais na verdade é Bacurau mas o som ao redor é fascinante quatro Inferninho que eu falei Inferninho é uma aula de cinema os caras fizeram com cem mil reais um pouco mais de cem mil um pouco menos o filme é genial 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 culto parente e Pedro Diógenes e o quinto filme tem um filme da Ana Muilaerte que eu sou pirada que eu acho muito bom chamado Mãe Só Aluma que é um filme que ela fez antes do Que Horas Ela Volta Que Horas Ela Volta que é um filme que ela fez antes mas lançou depois e é o seguinte esses longas e os curtas cara acessa lá o Cine Clube Aurora que eu faço parte junto com o Tomás e a Cris e a Ana Málaga e assista curtas curtas paranaenses curtas mineiros curtas gaúchas tem o Porta Curtas tem muito curta no Vimeo tem que assistir curta cara não adianta porque às vezes o que que acontece a gente vai fazer vai fazer curta e só assiste longa e daí fica com a noção do tempo meio bagunçada entendeu tem que assistir curta também lá no Cine Clube Aurora a gente tem uma compilação da última década tem as listas vocês vão ver as listas os filmes vão procurar muitos deles estão disponíveis na internet a gente também tem um leak tree lá que a gente chama com os filmes disponíveis veja as curtas veja as curtas paranaenses nós que estamos aqui no Paraná mas do Brasil inteiro tava o grande prêmio do cinema brasileiro tava rolando lá tinha curta porra de muita gente o baile que é um curta metragem da Cintia Domi de Bittar que é daqui de Santa Catarina muito bom o Duda tava lá disponível tô vindo de uma diretora de São Paulo que agora me esqueci o nome chamada Renata Martins que é genial a curta metragem dela genial tem muita gente cara tem que pesquisar aí a coisa linda da pesquisa é que você puxa um e vai atrás de outro e outro e outro e outro e outro e sabe é isso que é maravilhoso assim eu adicionaria nesses cinco aí um sexto que é o o branco sai preto fica do Adelay branco sai preto fica do Adelay porra é que cinco cara é uma sacanagem fica muito muito difícil galera a gente tem que terminar porque era pra ser uma hora e dez já foi uma hora e meia e cara só mais uma coisa tem um filme da Glenda Nicasio e Ari Rosa lá do de lá da Bahia é Café com Canela acho que chama longa eu vi um chamado Ilha no Festival de Brasília porra os caras fazem um cinema incrível cara lá no Reconcavo Baiano onde a a Maranta César é professora é porra os caras o Ovos de Dinossauro na Sala de Star do Rafael Urban porra quem não assistiu esse filme pelo amor de Deus sai daqui e vai assistir o filme entendeu o filme é genial meu irmão porra tanto filme bom os filmes do Tomás mesmo que eu falei esse último aí não vai passar no Olhar de Cinema fique de olho nos festivais Olhar de Cinema vai ter aí Visionários do Severo Visionários do Fernando Severo porra e a gente tem que ficar de olho cara eu acho que o grande lance pra quem quer fazer cinema pra encerrar de vez a questão é estar sempre no modo esponja disposto a receber informações vamos encerrar cara vamos encerrar depois dessa aí resolveu toda a questão obrigado depois dessa catarse eu acho que só vai sobrar você escrever no papelzinho vou escrever a partir de agora dois S mil vezes no quadro negro sou o cineasta estou o cineasta igual o Bart Simpson boa obrigado se teve alguém que teve paciência de assistir até aqui eu agradeço porra a minha primeira live e provavelmente a última também obrigado isso cara que já falou na Cinemateca Francesa você está de sacanagem aqui com ele mas não era meu então tá valeu gente brigadão dessa que vem a gente está de novo aí valeu William super papo valeu valeu tchau valeu galera tchau well valeu tchau tchau tchau